Música Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay do canal C.C. Kobe Aqui no Youtube, vou-vos mostrar um jogo gratuito aqui no Steam Como podem ver, é aqui o Hazard Ops É um jogo muito interessante, todo online, vocês podem jogar em modo versus como em modo co-op Vou-vos mostrar então como criar aqui a minha personagem Vamos criá-la aqui desde o início Ver aqui as carinhas bonitas Estão elas Ora bem Mais Pode ser esta cor de pele, muito fixe Cabelo Cabelo Hum Com cabelo Nice Vou escolher Este Pode ser este Vamos meter aqui outra cor de cabelo Vamos meter aqui outra cor de cabelo Sem luvas As calças podem ser estas, parece-me mais loucas E as botas As primeiras As primeiras parece-me melhor Nice Cagar nas vozes Cagar nas vozes, vamos fazer create Contra outros jogadores Ou com eles Temos 3 servidores Aqui Cada um diferente do outro Os dois primeiros são relativamente iguais O ultimo O ultimo é o mac server É um servidor de robôs Nós, em vez de andarmos a boot Nós, em vez de andarmos a boot Andamos de Mac Mac Wars Ok Radar, objetivo Teclas Ok Desculpa Ora Parece-me bem Vamos lá então seguir Pera bingo Pera bingo Ora Estamos num mod train Ora então Ora então W A S D Agora Atenção E seguirem os Atenção 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 Agora o E É o IUS Atenção Agora Atenção 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 O O que é? Agora, pegue a sua arma de lado. Minha nova arma. Pegue a sua arma de lado e pegue os targets. Pimba! Lindo! Ok, muda para a sua arma. Beleza. Pegue a sua arma e pegue os targets. Você pode tomar cobre por trás do sandbag. Bonito. Também, você pode mover em cobre. Deixe o cobre quando quiser e pegue o cobre uma vez mais. Lembre-se, você pode disparar por trás do cobre, sem dar o seu corpo. Ok. Nice. Ok. Acabou-se o treino. Até porque ele caiu. E vamos então seguir já para o jogo. Estamos no modo Infestation. Em que nós temos de ter cuidado para não ficarmos infetados. Ora, muito bem. Wow, o que é isto? O livro é-me boa. Já fui. Agora sou um dos monstros. Isto é tudo monstro, graças. Ok, isto não falta. Só dá para andar assim. É tão. Vamos lá, velhote. Ok, isto não se pode apanhar. Está aqui um... Vinhas para aqui, né? Espera, pois. Vamos ver se estou aqui a balda. Já foi. Já foi. Já foi, sim senhora. Hum, 15 segundos. Ah, está ali o outro. Second round superado. Seis infetados. Zero manos. 10 segundos para começar o próximo round. Que é para eu meter já num local estratégico. Começa agora. Temos 2 minutos. Para sobreviver. Ora, não vejo ninguém aqui. Está-se bem. Olha, está bem afetado. Isto não é bom sinal. E mais mau sinal é eu correr atrás deles. Mas pronto. Há que ser maluco. Vem um. Oh, está ali. Fonix, o gajo não morre. Fonix? Atão. Ok, estou transformado. Bora lá. Na loucura. Sete infetados. Round 3. Nice. Muito nice. Estou curtindo o game. É o de um género de um contra-strike. Muito nice. Só que versão... Terceira pessoa. Faz talvez lembrar um pouco... Aquele jogo do Tom Clans e o Ghost Recon. Pimba. Speed increase. Yeah, bitch. Tudo na tolinha. Tudo na tolinha. Morto. Morto. Fanei aquilo, mas é para todos. Damage increased. O que é que existe? Estão ali muito em cima. Who's next? Who's bad? Wtf. Ixi fiquei cego. Mas o gajo morreu. Damage increased. Yeah, nice. Frag out! Ok. Seis segundos? Sali um gajo atrás. Evite. Acabou. Round 4 Super Odd. Ficamos vivos. É o que interessa. Round 5. Vamos. Vamos. Vai começar. Conhecemos já monstros. Ok. Agora temos de matar estes carameles. O problema é que não dá para andar. Não dá para andar. Tenho de usar a balda. Ah, esquece. Muito difícil. É que nem neste consegui surtar, pá. Fonix. Ok. Escusar não vou entrar ali. Tentar ajudar a balda por outro lado. Não vai dar. Esquece. Ah, caraças. Ai, estava mesmo quase. Ora, mais uma vez aqui na área. Double kill! Round 6. Um momento interessante. Um momento. Damage increased, yeah baby. Não tem que ver se diga o cremeado. Não tem que ver se diga. 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 Aí... 3... 2... 1... Fica pra bingo! Isso é um monstro! Esse já foi! Ah tá! Ah! Esse já era! Já limpei dois! Aqui com o que há de em cima? Caraças! Ah vai 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 vai! Ah! Carasso! Estava quase! Apareceu-me o terceiro! A ver se consegui ficar com o sol seguido! Não me parece! Morrer duas vezes no mesmo sitio! Ok... Ok... Hmm... Espero que estou caindo em cima como foi outra vez que eles vieram! Olha! Tumba! Já foi! Mas matei um! É o que interessa! Que interessa é que matei um? Não é um bom sitio de vir para aqui! 10 segundos para acabar! Ora! Vamos lá tentar! Vamos para o último round! E depois vamos terminar por aqui o vídeo! Ora bem! Ok! Tá legal! Quebrar o долго купido aqui ó! Quebrar o pilho pelo pro lado aqui! Estão infectados. Então, ah, está aqui. Este foi. Reload. Ah, sacana. Que ceguinho. Gasta palinho. Bem, estão aqui os dois juntinhos. Estamos bem. Ui, vem aí pá. Mata-o. Mata o chaval. Boa. Bem, estamos a 40 segundos do final. Vou, talvez, me despedir de vocês. Espero que tenham curtido este gameplay. É um jogo gratuito na Steam. Vai haver mais gameplays de outros modos deste jogo. Para vocês curtirem. É um jogo gratuito que vocês podem fazer o download na Steam. Azzardops. Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no YouTube. Basta ir em YouTube. Barra CC Kobe. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Subscrevam o canal. Deixem o vosso like e favorito. Partirem também este e os outros vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Deixem os vossos comentários. Terei todo o prazer em conversar com vocês. E quem sabe um dia jogarmos juntos. Daqui é tudo. CC Kobe over and out. Fui.